Os soldados britânicos no Afeganistão decidiram dar uma paradinha na guerra para acompanhar o casamento do príncipe William com Kate Middleton. Estamos em missão, mas esse é um evento importante para o Reino Unido e merecemos fazer parte da celebração. A tropa organizou um churrasco e brindou o casamento com cerveja sem álcool. Isso nos ajuda a estabelecer aquele laço de patriotismo. Vamos compartilhar essa grande comemoração com nossas famílias e amigos que estão em casa no Reino Unido. Para alguns, esta é uma oportunidade de honrar o possível futuro rei de seu país, mas também uma boa desculpa para relaxar e se divertir um pouco da tensão bélica.